Eu acho que o cliente tem um papel fundamental e gosto imenso do papel que os clientes têm que exercer um projeto. Aliás, é muito difícil um projeto sem um cliente interventivo. Eu gosto de clientes interventivos. Eu acho que isso torna os projetos mais interessantes, porque dá-lhes a condição de unicidade. Nós estamos a falar com pessoas, estamos a dialogar, estamos a criar o projeto cada vez mais específico, cada vez mais preciso e esse algo é muito enriquecedor. Agora, nós não podemos confundir o papel do diálogo com o cliente com a intervenção do cliente no projeto. Não é bem a mesma coisa. O cliente tem que introduzir todos os inputs e tem, perante qualquer solução, de apresentar as suas objeções. O que ele não pode fazer é entregar soluções para as objeções, porque essa parte não é o trabalho dele. Portanto, uma vez delimitado estes campos de uma forma clara, eu gosto imenso de clientes que me dizem que não sei se estou muito contente. Ou clientes têm objeções que, na verdade, levam-nos a voltar a pensar no projeto. Porque eu acho que aí é que está verdadeiramente o interesse do projeto. E eu não tenho qualquer dúvida sobre quanto mais vezes pensa num projeto, melhor ele fica. Portanto, até ele se tornar óbvio que está feito. Há também um momento em que ele se torna óbvio que está feito. A ver, o material normalmente encontra-se no projeto. É evidente, se eu dissesse isto, em vez de fazer-se a pergunta, porquê é que é tudo branco? O que eu tenho que dizer é que as coisas normalmente não começam brancas, acabam brancas. Acaba por ser a hipótese de se fazer, a maneira como melhor se responde, na verdade a hipótese tecnológica. E uma hipótese, uma coisa que para nós é muito importante, que é uma certa ideia de monomaterialidade. Que é uma ideia, não é um canon, não tem nada de canon. É uma espécie de coisa que a gente também se aproxima no desenvolvimento de cada projeto. Nós achamos muito que os projetos são muito centrados sobre o espaço, sobre esta ideia de espaço do vazio, da ideia do espaço utilizável. E portanto, muitas vezes, o que nós queremos é não ter diágos, ter só, digamos, uma espacialidade. E essa sensação de espacialidade, muitas vezes, é mais facilmente dada por uma ideia de uma coisa que seja monomatérica. E depois, o branco acaba por ser, muitas vezes, o material que acaba por responder a todos os condicionantes e ser o material com o qual é possível trabalhar. Nós temos agora feito alguns edifícios com materiais diferentes. por exemplo, fizemos, agora, aquelas cabanas que são totalmente feitas em madeira, ou estamos a fazer uma casa que é totalmente feita em txolo, ou fizemos, agora, uma ou outra experiência em petão, coisas totalmente feitas em petão. E, na verdade, tivemos a sorte de fazer aquilo que é o meu material de eleição, que é a pedra. Tivemos a sorte de fazer um pavilhão. Então, a ideia do pavilhão foi, é um pavilhão feito em blocos de pedra, mas blocos com, não sei, 60 ou 70 de largura, empilhados, portanto, blocos construídos de maneira internacional, e, portanto, aquilo são quatro paredes. E depois, acabámos de fazer, portanto, esta ideia desta, nós chamámos de um muro para a eternidade, porque, na verdade, é um muro indestrutível, é um muro específico, com pedras à compressão, essa ideia muito bonita da enorme durabilidade. E, depois, aquilo era uma feira em Itália, Verona, e nós, dentro, fizemos um relevado natural. Portanto, a feira durava quatro ou cinco dias, e que era exatamente o tempo que o relevado levava a morrer. Portanto, nós tínhamos uma espécie de ideia de que a arquitetura era eterna, ao contrário da natureza. Portanto, havia ali-se um jogo de relação com o tempo que nos interessou nesse pavilhão. E essa era, talvez, assim, a vez que eu consegui utilizar o material, da forma mais... talvez um dos materiais que mais gosto, não é? Porque eu, quando... mais gosto... talvez culturalmente, não sei se gosto mais no outro sentido, mas culturalmente, para mim, eu continuo a ter como espaços perdeletos, ou alguns dos meus espaços perdeletos, ser aquelas igrejas, serão igrejas de cluny, todas feitas em pedra, não é? Ou assim, ser aquele lado maciço, aquela ideia que a gente tem, o chão, o teto, as abóboras... Tudo é mesmo material e isso é, para mim, maravilhoso. A arquitetura cá é fantástica, fazer a arquitetura cá é fantástico, as condições de vida dos arquitetos são lamentáveis. E digo isto com maior pena, tenho a maior admiração por, na verdade, pela jovem arquitetura portuguesa, uma admiração enorme. Cada vez encontro mais... me surpreendem coisas que eu... são novíssimos, são... E quanto mais novos são, mais coisas são surpreendentes, e percebo, e percebe-se naquilo, a dureza que é chegar num tempo como o de hoje, a fazer coisas com aquela... com aquela... com aquela cordal. E... mas ao mesmo tempo que isto é verdade, também sei a dureza que arrasta todo este processo, não é? Toda esta dificuldade que é fazer arquitetura em Portugal. Na verdade, tem-se perdido muito, institucionalmente, o respeito... Enfim, é uma coisa também genérica, perdeu-se o respeito para o trabalho, não é? É uma coisa mais ou menos óbvia da... é o resultado da crise, não é? Ou foi o grande problema da crise, não é? Perdeu-se o respeito para o trabalho. O trabalho não tem um valor, não é? Os valores são outros, o trabalho é uma coisa talvez necessária, mas nunca um valor, não é? Quando, na verdade, o trabalho é o valor central da nossa... de qualquer produção, não é? É realmente o que interessa. Em relação aos arquitetos, o problema é um pouco este, quer dizer, que as dificuldades são muito grandes, as coisas são muito complicadas, digo isto sempre com... obviamente com uma ressalva, para mim não são tanto, mas isso não altera nada as condições, não é? Ou seja, as condições globalmente são muito, muito difíceis. Mas nós somos um país de resistência, não... Nós temos um ensino de arquitetura que eu não acho bom, e conseguimos com esse ensino produzir extraordinários jovens arquitetos. Portanto, tem aqui um paradoxo também, interessantíssimo. Temos condições muito difíceis de trabalhar, e com isso conseguimos produzir muito boa arquitetura. Agora, obviamente, é uma condição que não é justa, de todo, não é? Não é mesmo justa. E eu acho que a maior parte das pessoas não têm a ideia do esforço de um projeto de arquitetura. Tchau!